Várias famílias foram atingidas pela última enchente no município. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, por meio da Diretoria de Atenção Primária em Saúde, realizou na manhã de sexta-feira vários serviços médicos destinados às famílias atingidas. A gente está com essa ação aqui no Liberdade 2, inclusive o local em que nós estamos aqui, ele sofreu com a enchente também, a água chegou até esse ponto. E as pessoas que foram vítimas dessa enchente, nós estamos atendendo hoje aqui com palestras sobre diarreia, verminose, infecções respiratórias, doenças de pele. Essa é uma ação organizada pelo Posto de Saúde do bairro Liberdade 2. E o nosso objetivo é dar suporte àquelas famílias que foram afetadas pela enchente. Então aqui nós estamos tendo atendimento médico, nós sabemos que nessa época a incidência de algumas doenças como diarreia, gastroenterite aumentam, então nós estamos dando suporte a essa população, orientando como enfrentar essa situação, questão de higienização dos alimentos a serem consumidos, tratamento da água. Na ação que aconteceu na Igreja Católica São Pedro, no bairro Liberdade 2, foram ofertadas ações como palestras, consultas médicas, distribuição de hipoclorito, de sódio e entrega de medicamentos para verminose. Nós estamos atendendo ali uma média de 20 pessoas agora, mas está chegando uma segunda remessa, provavelmente daqui a pouco vamos fazer novas palestras e passar para atendimento com a doutora Lorene, distribuição de medicamentos e distribuição de hipoclorito. Segundo a doutora Lorena, em situações como esta em que as famílias passaram, se faz necessário o total apoio para com as famílias. Nessa hora, eles precisam de muito suporte, de serem bem acolhidos, né? Porque nós sabemos que não é fácil essa situação, muitos tiveram perdas materiais, consequências emocionais e consequências na saúde. Então, eu creio que eles estão bem satisfeitos e bem felizes com esse atendimento. Quem foi atendido agradece pela iniciativa. É muito importante porque aqui a gente está tendo um surto muito grande de vômitos, diarreias e bastante crianças gripadas. Na minha casa mesmo, todos os meus filhos estão gripados, estão dando febre, vômito. E assim, eu acho muito bom, facilita muito. É melhor do que você ir no posto, marcar e ficar esperando o dia. Foi muito bom, né? Porque estava precisando, muitas pessoas estavam precisando desse atendimento, né? Muitas não estavam conseguindo chegar no postinho, mas conseguiram chegar aqui foi muito bom. Isso foi ótimo, eu adorei, entendeu? O atendimento lá dentro com a doutora foi ótimo, foi muito bom.